Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês aí como instalar a Steam no Windows No meu caso eu estou usando o Windows 10, mas imagino que pra versões anteriores do Windows também dê certo Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é acessar o link steampowered.com, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês aí pra facilitar Beleza? O link então vai estar na descrição Bom, primeiro a gente vai fazer o login Caso vocês não tenham ainda pessoal a conta, vocês podem criar por aqui pela página ou pelo aplicativo depois, tá? Pra criar aqui pela página, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá em login, tá? Aí vocês vão aqui embaixo, vocês vão clicar na opção Join Steam Aí vocês cliquem aqui, aí vocês vão colocar o endereço de e-mail Depois vão digitar de novo o endereço de e-mail, né? Aqui vocês vão escolher o país, que no caso seria o Brasil Vamos clicar aqui na opção Não Sou Um Robô Tá? Aí preenche os capt aqui, né? Marca essa caixa aqui dizendo que você é maior que 13 anos, tá? E clica na opção Continuar, tá? Provavelmente ele vai enviar algum código pro seu e-mail Então vocês tem que colocar um endereço de e-mail válido pra vocês poder confirmar, tá? Ou ele vai enviar um link ou um código Aí pra vocês digitar depois o código por aqui Beleza? No meu caso eu já tenho o login, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o login, eu posso fazer o login por aqui Ou eu posso simplesmente ignorar essa etapa também, tá? E baixar o aplicativo Nesse caso eu vou baixar o aplicativo, tá? Então tá aqui, ó Ele já identifica que eu estou no Windows E já deixa aqui a opção pra... É... opção de instalar o Steam Beleza? Então vamos clicar aqui em install, né? Instalar Aí ele vai pedir pra salvar o aplicativo aqui, né? O executável no disco Vamos lá, vou clicar em salvar Beleza Agora eu vou executar Aqui na opção, vocês não devem estar vendo nada aí Mas a tela deve estar tudo preta Tem opção sim e não Daí no caso a gente vai clicar na opção sim Tá? Beleza? Agora apareceu aqui, ó Agora aqui, vou clicar em próximo, né? Aí vocês escolhem qual idioma que vocês querem utilizar No meu que eu vou deixar em inglês mesmo Mas tem opção português Brasil também, tá? Aqui também a pasta padrão que ele vai colocar é no C Tá? Vocês podem mudar se vocês quiserem Mas no meu caso eu vou deixar no C mesmo Porque eu gosto de instalar os programas no disco C Beleza? Agora eu vou clicar em finalizar Tá? Agora ele vai aqui, é... Executar um update Tá? O update geralmente demora mais Que o download do programa ali Pra instalação Vamos dar um pause aqui enquanto isso Na hora que finalizar eu volto com o vídeo Beleza, pessoal? Terminou aqui, ó Então terminando, pessoal Já vai aparecer essa janela aqui pra vocês aqui, ó Aqui a gente tem a opção Create new account, né? Criar nova conta ou Fazer login numa conta existente, tá? Como eu falei pra vocês, vocês podem também criar uma conta por aqui E se for o caso, vocês vão clicar em aqui Create new account, né? Ele vai aparecer aqui, ó Praticamente aquela mesma tela que a gente viu anteriormente Com os mesmos requisitos aqui Preencher aqui o bot, né? Eu não sou um robô aqui Vou clicar aqui na opção Sou maior que 13 anos Digitar o e-mail E digitar novamente o e-mail É a mesma coisa, praticamente No meu caso, como eu já tenho conta na Steam Eu vou clicar em login aqui, beleza? Vamos lá, então Fechar aqui E vou digitar o endereço aqui Beleza, já digitei aqui Vou colocar aqui pra lembrar a senha, né? Agora eu vou clicar em login Beleza Aí ele vai mandar o código, né? Por e-mail Vou entrar no e-mail pra pegar o código Tá? Beleza, tá aqui o código Vou pegar ele que vou copiar Copiar o código E agora eu vou abrir o aplicativo aqui E colocar ali Pra fazer o login Beleza Bem aqui Cola o código, né? Agora eu vou em next Beleza Aqui ele diz sucesso, né? E diz que Deu tudo certo Vou clicar aqui em finish Ele já vai abrir aqui a minha conta Como vocês podem ver aí Já com meus jogos Que já estavam aqui, né? Beleza É isso aí Agora se vocês quiserem baixar algum jogo É só clicar nele e baixar Lembrando, pessoal Que isso daqui é só para computador, tá? Não tem como Fazer no Android e tal Só para PC Por enquanto E aí Tchau Obrigado.